Oi gente, tudo bem? Aqui eu com vocês mais uma vez e hoje para falar sobre estudar inglês sozinho. Eu fiz uma enquete aqui no Facebook perguntando qual assunto que vocês mais queriam e todos os assuntos foram bem votados. Então eu decidi começar com esse tema de estudar inglês sozinho. É um tema que não dá para abordar tanta coisa numa live só, não sei que eu fale muito por muito tempo e não é o meu objetivo aqui. Mas veja bem, eu, para dar para você dica de como estudar inglês sozinho, é interessante te ensinar como começar do zero, mas começar bem, tipo fundar um alicerce bem firme para você ir crescendo. E olha, eu tiro o meu chapéu para os autodidatas. É incrível aprender sozinho. Acho que todo mundo é capaz, mas é uma questão de estilo também. Tem gente que só se adapta quando tem colegas de sala, quando tem um professor ao lado. Eu se quiser aprender sozinho, aprendo, mas eu morro de preguiça de aprender sozinho. Eu gosto de ter alguém para estar ali, me cobrando a tarefa, me dando instruções. É o meu estilo de aprender. E por falar em estilo de aprender, é a primeira dica de todas, gente. Tem algumas coisas sobre aprender inglês sozinho que não é aprender inglês sozinho, é aprender qualquer coisa. Entenda isso. Se você tem um estilo de aprender inglês, provavelmente esse é o seu estilo de aprendizado. Não importa se é inglês, se é outro idioma, se é culinária. Se você tem um estilo de aprender, você aprende assim, qualquer coisa. Geralmente é assim. Então, eu vou dar umas dicas diferentes das que você vê por aí, porque eu não vou falar para você Ah, se planeje. Segunda-feira estude vídeo. Terça-feira estude música. Não é isso. Isso também são dicas que vão vir mais para frente. Porém, eu vou te passar algumas orientações como Language Coach. Eu sou uma Language Coach. O que é isso? Eu não faço só te ensinar a falar inglês. Eu te oriento educacionalmente falando, pedagogicamente falando, de como se descobrir como aluno, para a partir daí você conseguir aproveitar ao máximo suas habilidades a seu favor. Isso que um coach faz em todas as áreas da sua vida. Como eu sou Language Coach, eu faço um trabalho de coach para o uso do idioma, para o aprendizado do idioma. E deixa eu falar para vocês uma coisa. Primeira coisa que você deve descobrir, gente. Olha, primeira coisa de todas nessa vida. Descubra o seu estilo de aprendizado. Você precisa se conhecer. O autoconhecimento é super importante. Por incrível que pareça, tem alunos que não aprendem bem, porque não se conhecem. Então, cai por terra aqui, no meu ver, dentro daquilo que eu acredito, essa questão de falar que curso A ou B é melhor. Tem curso que eu não gosto, porque não sei até qual o meu estilo. Não quer dizer que ele não seja competente. Você entende? Eu não gosto de falar, Gleice me indica um curso. Não gosto muito de indicar, não. Quer que eu indique, eu te indico. Eu mesma, como sou professora. Eu me indico. Então, assim, eu sou muito lúdica. Tem aluno que odeia aula com música, que odeia aula com jogos, que é só gramática, gramática, gramática. Não vai se adaptar a mim nunca. Ele está errado? Não está. Eu sou uma profissional? Não sou. Sabe? É uma questão de estilo. Não adianta, gente. Então, assim, se você for um aluno muito visual e você não tivesse apercebido disso, você talvez não vá saber usar ferramentas visuais ao seu favor. Aí vai para um curso que é totalmente auditivo, que vai trabalhar mais o seu auditivo e não o seu visual ou outras habilidades. Aí você sai frustrada porque você não aprende. Tem aluno que aprende muito bem em grupo. Tem aluno que aprende muito bem com uma pessoa só. Ele, o professor, um colega ou dois no máximo na turma. Você se adapta a estudos online? Você prefere estar num lugar físico? Tudo isso, gente, vai influenciar no seu aprendizado. Então, primeira coisa, descubra o seu estilo. Você gosta de música? Você é musical? Você é sinestética? Do tipo que anda do lado para o outro? Tem que estar se movimentando? Tem que estar pulando? Tem que estar andando? Tem adulto que é tão sinestético que tem que estar toda hora levantando da cadeira. Não consegue parar quieto. É do tipo, não consigo parar quieto. Como é que uma pessoa dessa aprende? De repente andando de um lado para o outro, lendo alto? Não sei. Você tem que descobrir. Você gosta de ouvir música? Gosta de jogos? Gosta de leitura? Eu tenho alunos que odeiam ler e para fazer uma tarefa é um sacrifício. Qual o perfil desse aluno? Como é que ele pode aprender melhor? Só que você tem que saber uma coisa, que dentro do seu estilo existem sacrifícios a ser feitos. Ah, eu não gosto de leitura, não sou tão visual assim. É, mas dependendo do nível de inglês que você chegar, você vai ter que aprender a leitura. Aí, o que que você faz? Usar tudo ao seu favor. Qual o tipo de assunto que você gosta? O que que te faz feliz? O que que te faz sorrir? É essa leitura que você vai fazer. Então, gente, tem uma série de fatores antes de você começar a estudar propriamente que você precisa se apropriar, perceber, se conhecer, para não perder tempo, não jogar dinheiro fora, não ficar frustrado. Então, descubra o seu estilo. Às vezes, um language coach vai te ajudar. É o trabalho que eu faço. Às vezes, eu passo o questionário para o aluno e eu pergunto, você já percebeu o quanto você é musical? Tem aluno que não se percebe, gente. Por incrível que pareça. Tem aluno que vem para o inglês e fala, meu Deus, eu vim aprendendo inglês e acabei me descobrindo com você. Por quê? É bom fazer esse trabalho com o aluno. E, às vezes, você precisa fazer trabalho consigo mesmo. Às vezes, não vai precisar de um language coach. Entende? Estou aqui só te dando uma dica. Depois que você descobriu o seu estilo de aprendizagem, descubra o seu nível. Hoje em dia, muitos cursos de inglês têm nível 1 e tem o nível antes do nível 1. É o que chamamos de zero iniciante. É aquele aluno que não sabe nada, não sabe nem what's your name, nada. Zerado. Hoje em dia, é difícil ter alguém zerado, gente. As pessoas sabem pelo menos contar de 1 até 10, falar um hi, falar um hello, pelo menos what's your name, a maioria sabe. Mas tem aluno que não sabe nada, tipo zero. E vai ter o zero beginner, que é o zero iniciante. Tem gente que vem pra mim e fala assim, ah, eu acho que eu sou intermediária. Então, essa questão de achar ou dizer que é o nível, você fala isso com base em quê? Você fez um teste de proficiência? É muito comum ver alunos de nível avançado pra mim de uma escola X. Quando eu começo a conversar, meu Deus, se eu pudesse, voltava lá pro livro 1. Gente, a coisa mais importante de qualquer nível, qualquer idioma, é o nível 1. É o alicerce, é a sua base. É começar bem. Como é que você fala pra um aluno que investiu tanto dinheiro e tanto tempo no curso de vários anos, que tá lá no avançado e dizer, olha, vou ser sincera, seu nível mesmo, se eu pegar você e fizer um teste de proficiência, você é intermediário 1. Ou você é iniciante? Então, iniciante não quer dizer que não sabe nada. Quer dizer que você está iniciando bem. Iniciando bem. Entenda. Então, descubra o seu nível. De repente, pra você descobrir o seu nível. De repente, você acha que você é intermediário. Sei lá. Procura um profissional pra testar o seu nível. Tem tantos testes de proficiência gratuitos na internet. Teste o seu nível. E tem os níveis internacionais, que são o C. Tem as letras V1. Tem assim. Você pode testar, tentar fazer esse nível. Só que, às vezes, esses testes online, eles testam mais a questão de proficiência escrita. Não a habilidade de falar. Então, cuidado. Porque, às vezes, você pode estar fazendo um teste, ficou nervoso na hora. Não sei. Por algum motivo, tirou uma nota ruim. E ali, aquele sistema fala que você é um nível que você não é. Nada melhor do que assim, cara a cara, um professor pra falar. Olha, o seu nível é esse. Até porque esse negócio de o seu nível é... O que que mede o nível, gente? Há muita discussão sobre isso ultimamente. Por exemplo, o que que é ser fluente pra você? O que que é ser proficiente pra você? Ao meu ver, fluência é a habilidade de se comunicar. Eu tenho um de nível 1 que é fluente. E aí? Ah, mas ele fala tudo errado. Eu não tô falando de proficiência. Tô falando de ser capaz de se comunicar. Quando eu vim com a minha filosofia do meu inglês percorrendo o mundo, é pra falar pra você que mesmo com o seu inglês básico, você consegue percorrer o mundo inteiro. Olha, eu tô falando a verdade. Qualquer ano que venha pra mim, faça o básico. Eu tô falando de livro básico. Eu não tô falando de livro 1, 2. Eu tô falando de número de livro. Inglês básico. Gente, no inglês básico, você aprende o básico. Você aprende a pedir socorro, a pedir comida, a comprar, a vender, ir pro aeroporto. Tudo isso aí no livro 1, 2, é o básico. Básico. Você consegue muita coisa. Então, qual o seu nível? A partir daí, você já sabe o seu estilo, já sabe o seu nível. A terceira pergunta que você tem que fazer pra você mesmo. Eu quero inglês pra quê mesmo? Pra que eu quero inglês? Gente, existe inglês só pra mestrado. Inglês técnico é só pra leitura, só pra testes e leituras científicas. Só pra escrever aquele abstract ali da sua tese de mestrado. Existe inglês que é só pra você se virar no dia a dia. Existe inglês específico por área. Existe inglês, por exemplo, tem um médico, chega pra você, olha, eu vou dar essa palestra aqui em Miami, eu não falo inglês. Me treina pra falar isso. Técnico, só. Entendeu? Então você tem que descobrir. Você quer inglês pra quê? Não adianta falar, eu quero falar inglês e você querer que eu te dê aula de gramática o tempo inteiro. Eu tinha uma aluna, gente, que falava assim, sim, mas peraí, peraí, essa frase que você falou, tem predicado nominal, predicado verbal, o subjuntivo do não sei das contas, gente, eu não sei. E ela ficava frustradíssima. Como é que você não sabe isso? Eu falei, querida, aquela de inglês, ela queria saber os nomes gramaticais. Gente, ela nunca conseguiu falar nem sair do lugar. Então, chegou um ponto que eu falei, peraí, você quer inglês pra quê mesmo? Não adianta, senão você frustra o professor, você se frustra e não dá certo, e ninguém fala nada, e acaba que fica como se o professor fosse ruim, o curso não prestasse. Pra quê que você quer inglês? Defina a direção que você quer tomar. É conversação? Você precisa de uma aula de conversação? Tá com pressa de falar por um fim específico? Vai pra aquele fim específico. Então, realizando, quer estudar inglês? Primeiro, descubra o seu estilo de aprendizado, independente do que você tá estudando. Depois, descubra o seu nível de inglês. Depois, se pergunte, eu tô fazendo inglês pra quê mesmo? E vá nessa direção que você quer ir. Depois, gente, se adapte ao estilo de professor, pelo amor de Deus. Tem professor que dá inglês cantando, tem professor que dá aula de inglês gritando, tem professor que dá aula de inglês em cinco minutos, em uma hora. Qual o seu estilo? Não adianta você ir pro professor que fala duas horas, se você odeia gente que fala muito. Não adianta você ir pro professor que dá aula de cinco minutos, se você acha que foi suficiente. O professor não presta? Não. Todos são incríveis, são capazes, são competentes. Talvez você que não se adapte ao estilo dele. Então, não perca tempo. Quem é o seu estilo? Não adianta ficar no YouTube dando dislike, que vídeo ruim, comentando um comentário ruim pra um professor que não é o seu estilo. Cai fora, vai pro outro que você gosta, gente. Não perde tempo. Não perde tempo. Tem gente que não se adapta a mim. Quer dizer que eu sou péssima professora? Não, não é estilo da pessoa. Ela tem todo o direito. Eu, olhando os meus colegas de trabalho na internet, admiro todos eles. Embora alguns não tenham o meu estilo, nem por isso eles não sejam competentes o suficiente. Então, encontre um professor que se adequa ao seu estilo. Senão, não vai. O santo tem que bater, gente. Senão, você joga dinheiro fora. A enquete que eu coloquei aqui, eu perguntei assim, o que vocês querem que eu fale numa live? Eu coloquei, querem que fale de pronúncia, música, querem que fale sobre aprender inglês sozinho. Veja bem, aprender inglês sozinho é um outro tema que vem depois desse que eu tô falando. Porque não adianta eu te dar dicas de aprender inglês sozinho se você não sabe, isso que eu acabei de falar, que você precisa descobrir o seu estilo de aprendizado, gente. Eu sou musical, não adianta me mandar pra um lugar que eu fique sentada o tempo inteiro, gramática, eu não vou aprender, acabou. No dia que eu descobri o meu jeito de aprender, que virou o meu jeito de ensinar, olha, eu deslanchei na vida, em tudo. E esse meu jeito de aprender e ensinar é pra tudo. Qualquer coisa que eu vá ensinar, qualquer coisa, eu vou ensinar desse jeito. Eu tenho que trazer livro, eu tenho que trazer, até dança na minha aula eu tenho, tenho que trazer música, é o meu jeito de viver. Então é a minha essência. Aprenda, gente, aprenda a aprender com sua essência. Isso se chama autoconhecimento. Não tem jeito. Por que que no Brasil as crianças ficam na escola eternamente, de pequenininho ao terceiro ano e saem sem falar nada de inglês? Isso é inadmissível. Sai sem saber o que é verbo to be. Coitadinho do verbo to be. Que todo mundo fala na aula do coitado e não entende o coitado e coitado não tem nada a ver com isso porque os professores não sabem. Fala, gente, eu sou. Olha, o que que você é? Fala aí, vamos fazer uma lista de 15 coisas que você é. Eu sou inteligente, sou maravilhoso, sou incrível. Olha aí, usando o verbo to be, precisa encher de regras a cabeça da criança. Você, duvido que você não saiba o verbo to be. Ou duvido que você saiba, eu não sei nem o que que eu falo sobre ele. Precisa de eu ficar falando que o nome do verbo é to be pra que você fale, eu sou Glace, I am Glace. Teve um dia que eu tava dando uma aula, no final do semestre o aluno chegou pra mim revoltado. O professor é inadmissível que até hoje você não deu aula de verbo to be. Eu falei assim, fulano, como é que você fala? Eu sou brasileiro, eu sou homem, eu sou competente, eu sou feliz. Ele me falou assim, querido, você acabou de usar o verbo to be. Ele tomou um susto, ele pediu desculpa e ficou escandalizado. Precisa eu falar pra você que o verbo é direto transitivo? Não precisa, gente. Então, se você vai pra um lugar que dá aula assim, se é o seu estilo, fica lá. O lugar é incompetente? Não. Agora sim. Claro, cada escola tem uma filosofia. Só que independente da nossa filosofia, a minha, de fulano da escola tal, existem os estudos científicos, os estudos agora da neurociência, os estudos, o que mais que eu posso falar? A PNL, aplicados ao aprendizado de outras línguas que vai testificar se aquilo que você acredita tem base ou não. Então, não adianta eu ficar batendo a cabeça, ah, não, eu acredito que com gramática se aprende porque eu aprendi assim. Não quer dizer que porque essa é a sua verdade, não vai ter uma que vai te refutar que seja mais, que tenha mais veracidade. Então, o professor, ele tem que ter a mente muito aberta. Olha, até hoje eu acreditei assim. Eu aprendi bem assim, mas eu entendo que na situação que a gente vive hoje, os tempos mudaram, que se eu for por esse caminho aqui, ou de aprendizado ou de ensino, eu vou ter um êxito maior. Então, tem que se ter a mente aberta. Entendeu? E depois que você se adaptar ao estilo de professor, que eu digo assim, na internet, porque o lema aqui é justamente você aprender inglês sozinho, né? Então, sempre vai ter todo professor que dá aula particular, dá aula gratuita. Eu dou aula particular, dou? Claro. Você jamais vai ter tudo de mim na aula gratuita, é impossível, até porque não tem tempo. Porém, você vai ter todo o meu acompanhamento numa aula particular. E é assim com todo professor, mas a gente libera muita coisa gratuita pra vocês, o que ajuda demais. Se você for pegar todo o conteúdo gratuito de todos os professores ou profissionais de qualquer área, você já aprende muito, gente. Dá pra aprender muito. Então, você tem que se adaptar ao estilo desse professor. Mas o meu conselho é, se você conseguiu fazer tudo isso, pegar o material gratuito da internet e aprender muita coisa, vai chegar um ponto do seu caminho que é interessante você ter um tutor. Nem que seja uma vez por mês. Tipo assim, você tá aprendendo inglês sozinho e tal, como eu tenho alunos particulares que vieram pra mim porque já são autodidatas. Mas eles precisam que em algum momento da caminhada tenha alguém que tem proficiência pra checar. Olha, você tá falando isso aqui errado. Tem muita gente que aprende bem, mas chega um ponto que tá pronunciando errado, tá achando que tá falando certo ou que tem algumas dúvidas que só mesmo alguém que tem experiência possa tirar. Então, você que é autodidata, parabéns. Olha, eu tiro meu chapéu, chapéu, tiro meu chapéu pra usar autodidatas. Eu sou meio que preguiçosa pra o autodidatismo. Eu tenho que praticar isso, ainda mais agora, né? Mas olha, gente, chega um momento que é interessante você ter alguém pra te orientar, pra ver sua pronúncia. Por exemplo, tem alunos, gente, que falam, poxa, que dá pra percorrer o mundo inteiro com aquele inglês, mas ainda fala muito errado. É compreendido? É. Mas é tipo o inglês, nós vai, nós foi, nós vem. Entendeu? Então, chega um momento que é interessante você ter um tutor, alguém pra tirar uma dúvida sua, nem que seja uma aula por mês, como eu falei lá no início, né? Então, recapitulando, antes de você começar a aprender sozinho, deslanchando, tenha isso em mente. Descubra o seu estilo de aprendizado. Tem várias leituras que você pode fazer sobre isso. Por exemplo, as múltiplas inteligências. Pega esse assunto da internet. O que são múltiplas inteligências? Qual o meu estilo de inteligência? Não existe burrice. Existem inteligências diferentes. Existem estilos de aprendizagem diferentes. Qual o seu nível de inglês? Consegue aí alguém pra testar o seu nível e você ir a partir daí? Porque senão você vai ficar frustrado. De repente você é um nível, adora aprender com música, escolha uma música qualquer, de nível super difícil e você vai ficar frustrado, porque não é o seu nível. Inglês pra quê? Pra que você quer inglês criatura? É pra falar? É pra quê? Vai e direciona. Eu preciso de inglês pra negócios. Vai inglês pra negócios. Se adapta ao estilo de professor. Tem o santo, tem que bater. É aquele professor que você gosta. Se não, não rola, gente. E depois, get a tutor. Sim, voltando. Quando eu falei se adapta ao estilo de professor, repito. É o professor que você vai assistir pra poder te dar ideias e tá lá aquele conteúdo pra você. E por último, get a tutor. Chega o momento, tenha um professor particular. Nem que seja uma vez no mês pra tirar uma dúvida que seja. Pra ver se tudo aquilo que você tá aprendendo, se você tá indo de fato no caminho certo. Então, gente, são milhares de dicas, né? Tem um professor que eu gosto muito, gente. Muito. Ele fez assim, na minha trajetória de aprendizado, até chegar a ser professora até hoje, é uma pessoa que eu sempre admirei, que é o Denilson de Lima. Ele é um professor já renomado, escreveu vários livros, tem um site incrível. Vou deixar aqui pra vocês, aqui no grupo do meu inglês percorrendo o mundo do Facebook. Eu tô falando daqui, dessa live. Então, se você tá me vendo no Instagram ou no YouTube, corre lá ou vem pra cá, pro Facebook, o meu inglês percorrendo o mundo, que aqui eu deixo muito conteúdo que não tem nem no Instagram e nem aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui agora. Olha só o que eu descobri, gente. O Denilson de Lima, ele tem aqui 80 dicas para aprender inglês sozinho. Mas eu diria que dessas 80 dicas, observa as 5 que eu te falei aqui. Pra revisar mais uma vez, que é, descubra o seu estilo de aprendizagem, descubra o seu nível. Inglês pra quê? Pra que você quer inglês? Se adapte ao estilo de professor que você vai estar assistindo na internet e depois, get a tutor. Tenha um professor pra você mesmo. Depois que você ter tudo isso em mente, você vai pra todas as dicas. Aliás, tenha um professor, não precisa ser agora. Comece a estudar, anotar, estudar. Chega o momento que você vai sentir essa necessidade. E aí você vai procurar a mim. Que tal? Qualquer professor que você se adapte ao estilo dele. Então, queridos amores, pra vocês, a minha dica do dia foi essa. Pra quem pediu aqui no Facebook que eu falasse sobre como aprender inglês sozinho. Essa dica ainda vai vir, essa foi a pré-dica desse assunto. E no momento que você sentir que tá pronto pra ter inglês comigo, você dá uma ligada pra ver se eu consigo te encaixar na minha agenda. Tá bom? Então, queridos e queridas, essa foi a dica da nossa live de hoje. E não esqueça, se você ainda não viu a enquete aqui, ó. Eu tô com o meu Facebook aberto. A enquete tá aqui. Poucas pessoas voltaram, mas tá valendo. Eu coloquei qual assunto você gostaria que fosse abordado na próxima live. Tem música e inglês. Pronúncia e outro assunto. Dicas de como estudar inglês sozinho. E por último, gramática que ninguém votou. Nem eu votaria, mas se você gosta, vai também pra te dar dicas. Então, é isso aí. Um grande abraço pra você e a gente vai se falando. E comenta aqui o que você achou de tudo isso que eu falei. Até mais.